Foi dado aquele que pode ser o primeiro passo para consolidar uma ação conjunta do Legislativo, Judiciário e Executivo em políticas públicas que visam resultados mais expressivos no combate à violência doméstica. Com o auditório do Fórum de Cuiabá lotado, autoridades e a população em geral discutiram a formatação de medidas protetivas de prevenção e de conscientização no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. É um fator relevante que nós temos hoje uma lei que foi aprovada, de autoria da deputada Janaína Riva, que traz a necessidade de, no sistema, no plano educacional, que seja ensinado a igualdade de gêneros, o respeito que as mulheres devem ter, essa cultura da não violência. Então, isso é uma política pública de efetividade, de melhoria da dignidade humana. Organizado pelo Poder Judiciário, a audiência pública busca estruturar uma rede de proteção e atendimento à mulher vítima de violência. Estatísticas apontam o Brasil como o quinto país em ocorrências. A desembargadora Maria Rotilis Kneipp, coordenadora do evento, disse que é preciso estar atento aos índices. Qual que é o papel de cada um? Qual é o telefone do seu contato no final de semana, quando nós sabemos que os índices de violência contra a mulher são mais altos? Na quarta-feira, no dia do futebol, à noite? Quem eu vou procurar? Porque os órgãos públicos estão fechados. Onde eu vou procurar? Nós temos que ter isso tudo à mão. As pessoas que atendem à violência doméstica, elas têm que ter esses dados à mão. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos ouvir as pessoas que estão na base e vamos construir a nossa rede. Vice-presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena Gargalhoni Povas, chamou atenção para os fatores que prendem a vítima ou o agressor. Segundo a desembargadora, é preciso o envolvimento de todos, para que os resultados sejam de fato os percebidos na sociedade. Mas nós não podemos deixar também de apontar essas situações que impedem a mulher, de uma certa forma, de deixar o lar onde ela está sendo agredida, porque às vezes ela não tem para onde ir. Ela não tem como sair de casa com seus filhos. E ela não tem uma rede de proteção, ela não tem uma estrutura que lhe garanta apoio necessário para que ela possa denunciar o agressor e ter a garantia da sua vida e dos seus filhos. Autora da lei que previne a violência contra a mulher, através de uma campanha permanente de conscientização contra o machismo em escolas da rede pública, a deputada estadual Janaína Riva deixou claro que o objetivo é fortalecer o combate à violência através de uma rede bem estruturada, com mecanismos de prevenção e empoderamento feminino. E fazer uma parceria junto ao Poder Judiciário, para desenvolver um trabalho em prol das mulheres, focado na prevenção, que é o mais importante, que é dentro das escolas, dentro dos municípios, usando aí de uma formulação, parceria, município, tribunal de justiça, governo do estado, assembleia legislativa, ministério público, todos dando as mãos para que a gente evite a incidência da violência doméstica. Não só a reincidência, porque se a gente trabalhar a incidência, com esse combate ao machismo dentro das escolas, a chance dessa criança vir a violentar uma mulher cai muito.